E aí pessoal, estou de volta e hoje vou mostrar pra vocês, hoje é sexta-feira, a gente já está em ritmo de feriado, eu estou emendando, nesse momento agora eu devo estar na roça, com piscina, churrasco, uma cervejinha bem gelada, esquecendo dos problemas da vida E eu vim aqui pra gravar pra vocês, com antecedência, pra vocês terem um vídeo de perfumes da semana, então se vocês quiserem saber quais são eles, é só ficar aí Mas tem muitos produtos que eu separei essa semana, porque esse final de semana é muitos eventos, né, muitas saidinhas e eu vou tentar gravar alguns blogs pra vocês Bom, de body splash, vamos começar com o de body splash, eu estou usando, eu estou fazendo, né, aparando os meus pelinhos, que são bem ralinhos, né E eu estou usando essa colônia aqui, que é uma colônia clássica, que é a colônia Brut, é uma colônia super clássica, meu pai usava essa colônia E esse perfume aqui, essa colônia, me faz lembrar do meu pai, então lá na década de 90, esse perfume aqui era muito usado E tinha desodorante, e era caro, né, e eu sempre, no meu aniversário, eu ganhava um pote de aerosol, né, de desodorante E meu pai usava essa colônia aqui, na barba, né, e eu estou usando essa aqui, essa delcolônia, você pode usar na barba e você também pode usar no corpo Então, é uma colônia bem bacana, o cheiro é super vintage, é super barbearia, e eu gosto muito Eu uso pouco, mas eu vou colocar pra usar um pouquinho mais, porque é muito gostoso, muito gostoso mesmo E eu aparei de pelinhos, porque eu não tenho barba, né, minha barba é toda irregular Então eu passei, hoje, né, muito bom Bom, de Water Splash, eu ainda estou nos dois da semana passada Eu estou com o Secret Charm, que está quase acabando, vai acabar E eu estou também, um dia mais frio, esse é a Mecha Negra da Nativa Espada Boticário Então eu estou usando esses dois aqui, Victoria's Secret e Nativa Espada Boticário De perfume, né, eu estou usando o Tresor, coloquei o Tresor, essa joia Deliciosa, clássico, vintage, e ainda é daquela cor clarinha, o meu ainda é o antigo E é uma delícia, gente, uma delícia, é uma joia esse perfume, uma joia Quem não conhece, experimente antes, porque eu não sei não, viu? Ai, que delícia Bom, o próximo, eu escolhi o masculino, que é o Animale Animale Esse aqui, ele é muito parecido com o Angel, do Thierry Muglé Só que esse aqui, eu acho, com uma pegada um pouquinho mais leve do que o Angel, tá? E esse aqui é masculino Então esse aqui é top, gente, também é uma delícia Eu aconselho a usar em ocasiões, assim, de frio, noite Porque eu acho que de dia esse perfume, se tiver um dia quente, não vinga, não, tá? O meu próximo, os dois que eu escolhi, esses dois próximos, eu escolhi mais fresquinhos, tá? Então eu escolhi o número 19, puta ver, da Casa Chanel Esse aqui é atalcadinho, ele não fixa muito, mas é um perfume adorável Quem gosta da Casa Chanel, vai entender o que eu tô falando É um perfume que ele deixa, leve uma suave, um suave cheiro de flores atalcadas na pele Então ele não é aquele perfume que deixa rastro Ele não é aquele perfume que chega chegando Mas é um perfume que fica rente a pele, um floral delicioso, atalcadinho Muito gostosinho, muito gostosão E eu adoro, tá? E o outro é o meu queridíssimo Lolita Limpica Que eu também vou colocar pra usar essa semana Eu tenho muitos eventos Gostei bastante, né? Então vale a pena colocar esses perfumes que a gente não usa Que estão guardadinhos lá no armário pra usar Então esse aqui também é uma outra joia rara, gente Esse frasquinho aqui é divino, maravilhoso, tá? Esse aqui é o Lolita Limpica O borrifador dele é aqui, ó E, bom, e eu sei que vocês gostam também dos meus produtinhos, né? Hidratante, ainda estou com o I de Eldora, tá? Tá quase, quase, quase acabando Já mostrei pra vocês Eu acho que essa semana já consigo acabar com esse hidratante De BB Cream, eu tô usando esse aqui, ó Que é o da linha Cronos, da Natura Esse aqui é o hidratonalizante Esse aqui é muito, muito, muito legal Porque esse aqui tem fator de proteção 30 Então quem não conhece, vale a pena conhecer De produtinho de cabelo Eu tô usando essa da linha Sala Online, tô de cachos Essa gelatina não sai da minha cabeça Ela é muito legal porque você faz uma misturinha É uma gelatina mesmo, uma consistente Então você faz uma misturinha com creme de pentear E você passa no cabelo E o cabelo dá uma reanimada Ele fica firme É uma espécie de gel, né? Só que quem tem cacho Eu não tenho cacho Mas quem tem cacho Dá pra formar Só ir amassando assim E o cacho vai formando E realmente fica muito bonito Gosto muito dessa gelatina Eu já devo estar no terceiro pote No segundo ou no terceiro pote Gosto muito De creme pra pentear Eu tô usando esse aqui O Hidrat da Sala Online também Da marca Sala Online Esse aqui tem depantenol Vitamina A Vitamina E Óleo de coco Então eu acho muito bacana E é com esse creme Que eu faço a misturinha Com a geleia da Sala Online também Tá? Muito legal mesmo De óleo pro cabelo, né? Eu tô usando esse Boticário Match Que é um óleo SOS Reconstrução Óleo pra reconstruir o cabelo, né? Então como eu pinto, como eu uso ENEM no cabelo Então meu cabelo fica muito ressecado Então vale a pena sempre colocar um óleo Pra dar uma hidratada e tal Então esses foram os meus produtinhos Eu espero que todos vocês tenham gostado Esse vídeo já tem sete minutinhos Minhas redes sociais ficam todas aqui embaixo Se você quiser conversar comigo Converse aqui embaixo E eu vou deixar uma maratona de vídeos aqui embaixo Pra quem quiser ver Pra quem passar o feriado em casa E quiser maratonar aí meus vídeos E é isso aí Um grande beijo E até a próxima Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!